Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal começando mais um vídeo e hoje quero compartilhar com vocês um pouquinho de como que eu fiz toda a parte de replantar e plantar as minhas plantinhas nos vasos. Confesso que eles ainda não estão 100% finalizados, mas eu queria compartilhar um pouquinho com vocês esse processo. Então quem quiser conferir mais um vlog é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Mais um dia por aqui e hoje, novamente temperando terra, esterco, areia e terra. E aí estou com essa bagunça de vasos, hoje vamos plantar vasos, replantar alguns, outros eu vou mudar de lugar. E aí eu comecei por esse daqui, ó, um lírio, né? E quando eu tirei tive algumas surpresas, né? Mini lacraia, gente. Ai meu Deus, eu fico apavorada com essa parte. Essa parte me dá um xericutico, dá vontade de não ter flores dentro de casa, plantas, né? Porque eu fico apavorada. Pedro Lucas está aqui, meu companheiro, e estava aqui dentro. Aí eu tirei, matei ali. Estou revirando com luva, já tirei, ó, com luva, com uma pazinha, né? Para ver se não tem uma grande ou mais. E aí eu vou plantar uma outra espécie aqui, de plantinha. Enfim, tem muita coisa para poder organizar. Meus vasos estão muito jogados. Olha isso. Meus vasos estão muito jogados. Estamos replantando, trocando os vasos que eu comprei com vocês. E agora aqui, ó, estou colocando essa espada, porque ela fica muito bem em qualquer espaço, assim, né? Dentro de casa, fora. É uma planta de pouquíssima manutenção. Eu escolhi essa com amarelo. Agora, gente, eu vou replantar esses dois vasos. Vou colocar uma muda de costela de adão aqui, esse grandão. Tirar essas menores e fazer uma transferência, né? Para outros vasos. Estou tirando aqui a casca de filhos. Usar a luva para não ter nenhum tipo de problema. Estou tirando aqui. Estou com essas mudas aqui agora, gente. Quero plantar esse vaso grandão. Fica aqui na nossa varanda. E aqui eu tenho esses outros, que eu quero tirar também. Só esse aqui que eu vou deixar. Essas aqui eu vou tirar. Não está bonito. E esses plantinhos aqui eu quero colocar em outro lugar. Porque ela desenvolve bem no sol aqui. Ela não está gostando que esse cantinho aqui bate mais sombra. Então, vou fazer umas trocas, né? Ó, plantei aqui. Essa mudinha aqui. E essa aqui tem até duas para ficar mais cheinha. Acho que vai ficar bom com esse vaso grande. E aqui essa menor. Também gosto de sol. E ela cresce muito. Essa daqui cresce muito. Aqui mantive essa. Dei uma podada aqui embaixo. Coloquei mais terra. Ela deu uma crescida. Ela estava bem menor. E coloquei uma helicônia. Não sei se ela vai pegar. Mas se não pegar, depois a gente tira. Vou testar. Talvez ela fique boa aqui. Em vaso. Ela gosta de sol. O meu jardim do banheiro, gente. Tem muito tempo que eu não mostro para vocês. Mas ele está destruído. Porque as cordas arrebentaram na última chuva. Ficou podre também. E aí caíram. Então eu estou sem vasos em cima. Estou só com esses aqui que resistiram. Mas tipo, logo, logo vai arrebentar também. E aí eu não mexi. Então eu estou o quê? Organizando. Porque eu vou colocar uma costela de adão aqui. Ou aqui. Enfim. Estou mudando de lugar. Estou vendo o que fica bom. Escureceu. Não vou conseguir mostrar para vocês tudo o que eu fiz. Muitas mudanças para fazer aqui ainda. Tipo, essa mamãe está no chão. Essas que estão aqui, ó. Olha esse céu. Tem que ver o que eu vou arrumar ainda. Eu acho que eu vou comprar correntes para poder pendurar. E aí vai dar certo. Mas eu mexi mesmo. Foram nos vasos. Acho que ficou bom. Gente, nesse vaso eu vou plantar para a Piperômia. Eu tirei ela do outro vaso. Vou colocar ela aqui. Porque ela vai ficar pendurada. Vai ficar linda. Os vasos ainda estão alguns sem mexer. Estou com vários vasos pequenininhos aqui também, ó. Vou plantar mudinhos pequenininhos. Porque eu quero colocar no home office, em imóveis. Penduradinhos, sabe? Mas estamos em adamento, né? Olha a realidade da situação. Ele se esmou que queria brincar. Ele bagunçou tudo, gente. Meu Deus. Acho que a gente nunca vai limpar essa casa. Gente, agora aqui eu tenho essas duas floreiras. Que eu coloco temperinhos. Mas eu quero replantar. Porque minha cebolinha está, tipo, sufocada ali. Eu quero colocar ela num cantinho. Enfim. Replantar ou tirar esse aqui. Eu estou pensando. Porque está tão bonito, né? Mas eu não uso. Porque é boldo. Então eu uso muito, muito raramente. Então, tipo, tem muito. Aí eu vou ver o que eu vou fazer aqui agora. Mas eu vou dar uma mexida. Olha só como ficou linda essa planta. Esse aqui é um lírio. Ela ficou linda nesse vaso. Inclusive, ela já deu até outra muda, né? Então, está crescendo. Eu coloquei casca de pinos. Para arrematar a terra. E eu achei que ficou bem bonito. A gente colocou aqui na entrada de casa, ó. Perto da escada. Com suporte embaixo. Para não sujar o piso. Eu gostei muito do resultado dela. Aqui no canto, eu coloquei esses três vasos. Esses suportes. Olha. Ficou bem legal. São plantas de dentro de casa, né? Inclusive, essa daqui ficou um tempinho no sol. Quase se queimou toda. Coitada. É um antúrio. As folhas delas estão bem pequenininhas. Inclusive, rasgou. Por ter ficado no sol. Ficou fraca, né? E aqui, ó. São suculentas. Gente, eu só preciso ver o que eu vou colocar por cima dessa terra. Alguma coisa para ficar mais bonita. Tipo, umas pedrinhas. Aqui eu coloquei casca de pinos. E ok. Mas aqui eu não coloquei nada ainda. E eu não gostei, assim, do jeito que está, sabe? Eu preciso colocar uma terra preta. Daquelas nobre ou pedrinhas. Enfim. Me deem dicas do que eu posso colocar aqui na peperônia. Inclusive, estava com formiga nela. Você acredita? Cortaram várias folhas. Ai, gente. Quando não é uma lagarta, é uma formiga, né? Mas ela vai encher. Se Deus quiser. Ela vai ficar linda. Toda pendente. Que ela é maravilhosa, né? Por isso que eu coloquei nesse vaso mais alto. Tem esse suporte mais alto. Que eu acho que vai ficar bem bacana. E aí, aqui ficaram esses três vasos. E aqui eu sempre posso estar trocando também. Eu posso estar mudando o vasinho aqui, né? Esse mini vasinho. Eu coloquei essa suculenta. Também tem que colocar pedrinhas. Ou uma terrinha preta em volta para arrematar. Mas eu acho que uma areinha branca também vai ficar bem bonita, né? Essa parte de acabamento, eu realmente estou pecando. Ainda preciso finalizar. Eu só replantei, né? As plantinhas. Inclusive, ela já gostou tanto. Que ela já abriu novos ramos. Tem brotinhos aqui abrindo. Ela ficou bem legal nesse vaso individual. Eu acho legal também que dá para colocar, tipo, um centro de mesa e mesinhas. Então, enquanto isso, eu estou usando ela. Aqui é outra coisa, gente. É uma... É uns galinhas que eu tirei que eu estou fazendo muda. Então, eu não plantei. Vai estar aqui só por hora. Aqui, gente, ficaram essas duas preciosidades. Diga-se de passagem. Essa daqui está o vaso mais lindo de todos. Porque a planta está maravilhosa. É uma palmeira rafis. Ela está linda. Está nesse vaso bem grandão, azul. E a gente deixou ela, assim, com essa plantinha por baixo. Abacaxi roxo. Que ficou bem legal, ó. Está vendo? Deu uma preenchida. O vaso estava vazio. Não estava ficando bom. E assim, deu um... Fez uma forração, né? Realmente, eu gostei bastante do resultado. E lá atrás, a gente tem a pistela de adão. Que a gente ainda está em fase de adaptação, né? Lá eu correi casca de pinos. Mas ela ainda está meio murchinha, se adaptando. É uma muda nova. Mas acho que vai ficar bem linda quando o vaso pegar, né? E ela estiver bem cheia. Aqui, olha, gente. Nesse cantinho, coloquei alguns vasos. Que eu plantei algumas mudinhas. Tem a minha... Fica uns lirata aqui, tadinha. Só a ponta. Não sei nem o que eu faço. Não sei se eu corto cigare. Será que ela nasce de novo? Depois me contem, se vocês souberem. Aí, aqui embaixo dela tem jibonha. Que limpar as folhas depois. Tem aquela plantinha ali que eu não estou sabendo o nome agora. Mas ela é uma gracinha. Ela é pendente. Plantei uma mudinha de jibonha dessa maior ali. Mas eu acho que não vai ficar bom, não. Depois eu vou tirar desse vaso. Aqui preenchi com abacaxi. Deixei essa palmeirinha aí. Um embe aqui. Aqui, plantei barba de serpente e várias calanchões que a formiga está comendo. Vamos ver depois se vai ficar ok. Mas tipo, elas estavam muito bonitinhas. No vaso, estava no ponto de jogar fora. E aí eu plantei e começaram a encher de folhinhas novas, tá vendo? As formigas vieram e ó, cortaram a planta, gente. Enfim, paciência. Aí aqui é isso. Nesses vasos deixei o quê? Essa plantinha. Que é maravilhosa. Está até brotando. E aqui ó, uma espada. Essa com amarelo. Que linda. Aqui nessa floreira. Que tem pezinho. Eu coloquei esse lírio delpardo. Ele é muito lindo. Só que ele ainda não está florido. Está tudo pequenininho, tá vendo? E coloquei essas bolinhas. São argilas expandidas, né? Agora esperar crescer para ficar bonita. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Como falei com vocês. Ainda não está tudo finalizado. Eu preciso ver se eu vou colocar forração com planta em alguns dos vasos. Outros eu vou comprar mais casca de pinos para colocar. Ou argila expandida. Ou até mesmo aquelas pedrinhas brancas. Eu acho que fica legal. Mas aí vocês podem me dar umas ideias também. Que eu acho que vai ser muito válido. Inclusive, eu quero ver se tem como replantar, né? A fica os lirata. Ou cortar, enfim, por estaca. E ver se ela brota de novo. Porque as folhas estão só em cima. Acabaram perdendo as de baixo, né? Mas por hora elas estão assim. Ainda vou ver certinho onde vai ficar cada planta. Estou organizando. Estou decorando, né? A casa. Mas conseguimos replantar. Estava precisando. E eu espero que vocês tenham curtido acompanhar um pouquinho. Se você gostou desse blog. Clique no gostei. Compartilhe com as amigas. Vem se inscrever no canal. A gente tem vídeo aqui no canal. Toda segunda, quarta e sexta. E às vezes temos vídeo extra. E se você gosta de vídeo de receita. A gente tem o canal de Cozinhando com a Pá. Que é somente sobre culinária, mesa posta. Muitas coisas legais. Então se inscreve por lá no nosso canal novo. Que eu vou deixar aqui abaixo pra vocês. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.